Olá! Hoje eu trago pra você dicas de decoração de Natal. E tenho certeza que você está se perguntando como passou rápido o ano. É isso mesmo! Nós já estamos próximo ao Natal e as lojas já todas decoradas pro Natal. Então, você vai começar a decorar a sua casa. Vamos começar a pensar naquilo que você já tem aí, às vezes, na sua casa, que você usa no seu dia a dia e que você consegue modificar, criando ela com um toque de Natal. O que você pode fazer? Você pode pegar uma almofada, aquela almofada que você tem aí. Você pega e dá um laço nela, com um laço vermelho, um laço dourado. E lembrando que uma das primeiras dicas que eu vou dar pra você é sempre você escolher um tema pro Natal. É isso mesmo! O Natal você pode escolher um tema. E o que pode ser o tema? O tema pode ser a cor. Hoje nós temos muitas cores que a gente pode decorar o Natal. Pode ser um lilás, você pode decorar com azul, você pode decorar com dourado, com prata. Nunca também esquecendo do vermelho e do verde, porque a gente nunca erra nesse tipo de decoração. Ela nunca cai de moda e você consegue usar ela todos os anos. Uma coisa muito legal também, que você pode ter aí na sua casa, ou se você precisar comprar, você pode usar durante todo o ano. São taças. O que você pode fazer? Você pode escolher vários tipos de taças, em tamanhos diferentes, fazer um jogo. Umas maiores, outras menores. Colocar dentro galho seco, rolhas. Você pode colocar bolinhas de Natal. E até mesmo, você pode colocar uma vela. Aquelas velas que a gente compra, sabe? Naquelas lojas lá de R$ 1,99. Então, ela mesmo, você pode colocar dentro da taça. Porque a iluminação é tudo no Natal, né? A iluminação dá uma cara diferente para o nosso Natal. E para montar a mesa para a ceia, você também pode estar comprando o suplá, louças, os pratos, né? Que você consegue depois utilizar no dia a dia. Então, você não precisa comprar exatamente o tema do Natal, né? Você coloca um toque verde, um toque vermelho ou dourado. Como eu disse, você escolhe um tema, escolhe uma cor e você se baseia sempre naquela cor. E daí, você também pode me perguntar, eu posso decorar a casa toda? Sim, você pode decorar a casa toda. Porque o Natal permite que a gente possa decorar a casa toda. Porém, lembrando que para não ficar também tão carregado, a gente pontua alguns lugares da casa e sempre dentro do mesmo tema. Então, se você colocou o vermelho, você vai sempre colocar vermelho em todos os lugares da sua casa. Então, se você escolheu vermelho, você sempre vai fazer a decoração baseada sempre no vermelho. E a outra dica, um símbolo do Natal, que é o pinheiro. E para você escolher esse tamanho desse pinheiro, ele tem que ter funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ser compatível ao tamanho da sua casa. Então, você pode escolher um pinheiro pequeno. Tudo bem? Olá, tudo bom? Então, você pode escolher um pinheiro pequeno, se ele for ser colocado em cima de um aparador. Ou um pinheiro maior, se você vai colocar em uma sala grande. Lembrando sempre que a gente tem que ter sempre, depois, um lugarzinho para armazenar esse pinheiro durante todo o ano. E uma dica é para você começar a montagem do seu pinheiro. O que você vai fazer? Primeiro, você começa pelas luzinhas. Por quê? Porque elas não devem ficar por cima dos outros enfeites. Aí você usa a sua criatividade, colocando bolas de Natal, uns Papai Noéis. Aí você usa aquilo que você tiver. E uma outra dica, que é uma super economia, é você fazer também laços. Você reúne toda a família, faz laços variados e coloca na sua árvore. E uma outra dica, e a última dica que eu vou dar, é se você está pensando aí, eu tenho animais ou crianças e eu não quero colocar nada no chão, sempre coloque algo pendurado nas portas. Você pode colocar numa cristaleira pendurado. Para que a gente não corra nenhum risco com animais, com criança, de se machucar. E sempre lembrando que a guirlanda é boas-vindas ao Natal. E hoje eu estou num lugar muito especial para mostrar toda essa decoração de Natal e muito mais. Eu estou na loja Mari Cláudia, aqui de Piracicaba, e vim mostrar para vocês que eles têm uma infinidade de coisas de Natal. E não só para o Natal, para o nosso dia a dia, como enxoval, peças lindas para decorar sua casa, louças, cristal. Gente, aqui na Mari Cláudia, vocês não têm noção. Vocês têm que vir aqui, andar pela loja, que vocês vão ficar babando de tanta coisa linda que tem por aqui. Então, eu agradeço muito a Mari Cláudia por esse convite, por ter vindo aqui mostrar um pouquinho do que a Mari Cláudia tem para oferecer para vocês. Então, logo, eu volto com a próxima dica para você. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!